Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Galerinha, isso aí é a última etapa que eu vou mostrar para vocês da coluna do terrástico que eu estou enchendo. Essas são as duas últimas colunas que eu estou enchendo, aí eu queria mostrar para vocês, entendeu? Não vou mostrar aí a parte das formas, eu fazendo a forma porque já tem no canal esse vídeo aí das outras colunas quando eu estava enchendo, só que mesmo mostrar para vocês que é as últimas duas colunas que eu vou encher agora, tá ok? Aí vou ter que dar uma parada nessa parte do terrástico aí, só vai ficar faltando a ferragem em cima e colocar o telhado, tá? Aí eu vou ter que dar uma parada e vou dar início a parte da escada, depois que eu terminar a escada eu venho e coloco o telhado em cima, aí eu quero começar talvez já fazer esses em bolsa aí em cima, se Deus quiser. Tá ok, galerinha? Quem gostar desse vídeo aí, não esquece de deixar seu like, seu comentário, tá ok? Agradeço a todos aí que estão inscritos no meu canal. Se você é novo, chegou aí agora, está vendo esse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação para ajudar a gente. Deixa seu comentário, é muito importante, tá ok? E aí, agradeço a todos aí, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí